Quem tá falando aqui é TH, diretamente do Rimas Elaboradas, mandando umas rimas mais elaboradas pra você. Brincadeira, não tô rimando. Nós estamos aqui em clima de Natal, para colocar vídeos novos para você. Chega de reprise. Muito obrigado pra quem teve a paciência. Agora nós batemos um milhão. É de verdade, família. Agora pra contar, a gente tem aqui conteúdo de qualidade. Eu quero agradecer a você, de verdade, por ter ficado até aqui. Você que fica até o fim do vídeo aqui, você é gente boa. Você que assistiu os vídeos aí, ó, mesmo quando tava passando os reprise, você é gente boa. Porque eu tava pedindo a meta de um milhão e já tinha batido. Que que é isso? TH tá ficando doido? Quando o Faustão vai viajar, ele passa o reprise, né? Então a gente fez a mesma coisa aqui, porque a gente precisou resolver algumas coisas. E agora estamos resolvidos e voltamos e vamos que vamos pra cima. Muito obrigado. Pra você ver que aqui não é brincadeira, ele vem a hora do recuo. De manhã, assim a mulher se chama de meu bem. Parabéns que você é caseiro, de um olho ela é cega, tanto bem te agar bem. Agora eu vou te bater. O nome da sua filha é Paola. Eu vou hoje pra fora, pareci um anel de cebola. Eu vou te bater, mas eu vou te bater. Você falou, da pilha, sacanela, 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 encendida. Eu vou te bater na pilha. Só pra uma chance, só pra uma chance, só pra um chão, só pra um chão. eu já faço meu fim sem saber se eu me sigo, vou te enganando nessa vida, essa vida vai ter o que agora você vai cair, ah, sabe que eu faço meu fim, metido na sua fina, parado de ir na tata, as mina que mata os mano, essas mina que ganha os round, por isso que eu boto minha cara, onde o seu talento dormiu, hoje a TVzinha tá em todo o Brasil. Essa luta eu entendo, minha rima é verdadeira, eu entendo essa luta, eu sou filho de mãe solteira, mas uma coisa eu vou te explicar, ser homem nunca me fez machista, mas tem pele feita, faz os cois a me matar, se você entender a resposta que eu faço, quanto que você é um cabaço, se não tenho uma rima, não tomei no espaço, eu faço essa rima, sento um bombante na cara, Tem uma rainha na minha casa, o nome é Dandara Eu tenho nada de Winnie, se vocês vão me entender, o Winnie é minha referência nesse R.A.P., por isso que hoje eu vou desenvolver, eu tive que nascer homem pra ser a mina que eu quero ser. Não, não sei o que não, mas não tem cita, se só tá repetindo, não notei da humildade, é só que a diferença você me passa, só referência e o Winnie, tinha referência, tá dentro da minha casa. Beleza, vai do ponto, eu sorriu, mas que rima é clichê, saia de dentro da caixa quando você fizer seu R.A.P. Eu queria que meu pai fosse minha referência Você se acostuma Eu tenho um pai dentro da minha casa que mora na mesma casa que eu e não serve Nenhum Mas o Fugão Fala da Pantara de Sos Rimento E sua Bantara de Rimas de Conhecimento Você falou da caixa com o MC da galera Numa caixa de Pandora Eu sou a caixa do Pantera Tá bom O Black Panther não falar de Pantera não é ele rimando Sinceramente sou bosta Por isso que eu tô chamando Eu falei pra você sair da caixa Pois de mano sua rima é imunda Para de falar de Pantera Eu já parei de falar que dá minha puta Mas até agora Você caiu no seu conceito Você não é devilzinha Que tava com as boas do peito Não é pra falar da Pantera Não vai ele Você só é militância Quando ela te convém Sincinismo Cuida do cultuição Pra não se perder no achito É por isso que agora eu posso te mostrar o momento Grafite quebrado Tá suave Mesmo quebrado Eu continuo escrevendo Que verdade é que é agora Ele falou Continuo escrevendo A batalha é de frio Então você decora Eu não tô entendendo meu mano Você sabe que essa é poesia A batalha é verso por verso Eu tô cagando Pra tua caligrafia A caligrafia Só que sem maldade Eu tenho a ética Quando eu falei Que eu continuo escrevendo Não foi decorada Eu falei de médica Se você não entendeu A analogia Eu explico pra esse Quando eu falei Que quebrado Eu continuo escrevendo É porque mesmo quebrado Eu faço minha função Aquela que tu quiser Você tá quebrado Mesmo quebrado Sozinho E no quarto Eu mantive de pé Só que eu falei De verdade De rima Sobre aquilo Que não se acostuma Quero ver você Conseguir ficar em pé Depois de eu Quebrar tua coluna Tá suave É improvisado Se quebrar minha coluna Não fica assustado Deixe pequeno Trabalho dobrado Você não está Debrado É por isso que agora Sobe pouco Você sabe Que o tormento Vai rimando Tão no soco Você não entendeu Eu rimo nesse instante Tu é flor Que deschava E depois jogo Na minha plant Fala pra gente Você acha que assim Você tá sendo inteligente Tá suave Você deschava Faz o que der Na sua mente Mas na sua mente Eu vou estar lá E isso eternamente Você vai estar Na minha mente Você vai estar Até na mente Do tormento Você entrou Quando você Mandou no frio Eterna mente É muito fácil Difícil É você sair Rápido Igual cometa Tu quer me chamar de feito É o rascunho Do capeta Eu até falei uma coisa E copa de boca Todo mundo Vira que estudante Se complicou Última parada Que eu falei Até me complicou É porque tua mãe Não te pariu Ela te cagou Vai caga se lá Paca de boca Paca de boca Puta palhaçada Você que assumiu Que tu nasceu De uma cagada O cão chupando manga Olha o que ocasionou E esse é o bagaço Da manga Que o cão chupou Olha o cão Vem se fuder O mundo vai chegar Olha o que pesado Que é só pra desenvolver Rascunho do capeta Que freestyle moderno Aguado pra do lado É o mascadinho Do inferno A polícia Eu tô rimando Tu nasceu De um aquitiza É gordo Pernambucano Então sinceramente A rimar repara Você não é o diabo Tu só tem A minha mãe que era Mas não precisa gritar É só a plancha E se acertar O mal cagado Eu sou um só caminho Pelo seu tamanzinho Tu nasceu Foi de um peitinho Tu tá ligado É que eu percebo Amigo Tô desde cedo Deitinho nada Você que tá freado Tá se cagando De medo O cão chupando manga Nós tem a minha meta O cão chupou uma manga E tu não chupa uma pepeca Pega a visão, agora eu vou dizer Eu tenho uma parada que eu vou desenvolver Eu não chupo buceta, como tu sabe tanto A da prima eu sempre vejo o gramado e entro no campo Sai de casa, mas se sair se você é tempo por dia Tu quer falar de beleza, eu não to te entendendo Tu entrou no salão de beleza e a beleza saiu correndo Ela saiu correndo a 220 volts Você tá assustado, saiu correndo Incorporado, virado o bolt Virado o bolt, eu saio correndo lá na arinha amarela Se você viu a beleza saindo correndo Por que você não correu atrás dela? Ô moleque, vem do cão A boca é minha sim, então não importa Antes que anoiteça Samuel, você quer no pé ou na mão Toda dói na cabeça O que você não abaixa E chama no caixa preta Mané galinha, eu sou caixa baixa 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 Caixa baixa, manche esculacha Só tem chitacha Até porque eu sou camisa zen Me passa a faixa Procá para perder a asa Sem alvoroço Eu perco a minha asa Ponto pra perder o pescoço Então um brinde Ela é uma cobra O veneno dela é drink Você quer morrer? Já vou deixar o convite O Nelson é a cabeça Pensa mais do que a Levisque Você nem é sujeito homem Você não tem história Você não é trajetória Se tinha, ela acabou Quando você enfrentou o Johnny Tô fazendo improvisado Quem falou de Johnny Enquanto o diabo não vem Manda o advogado J, quando eu rimo você fica puto Você tentou, mas vai ficar de luto Eu não tramo na próxima fase Já que você não tá aqui Eu bato no substituto Esse mano aqui parece que não cansa de tomar porrada Eu poderia falar que você substitui o Nicolás Walter Mas ele tem bem muito caminhado Agora você vai entender que a morte na sua Vem acompanhada o terno Quando não vem o diabo Ele manda logo o próprio dono do inferno Eu consigo Na verdade você não é a soldada do morro Porque você tá em perigo Depois que eu enfrentei o Johnny Ele virou amigo Fui dentro do tanque Me dê uma sorra nele Se tu fizer isso Tu fala comigo 3, 2, 1 Prima Eu posso ir no tanque Quando eu faço a improvisada J, J, J No toque eu no coliseu Porque eu tô batendo na sua quebrada Eu tenho 6 anos de corre Caralho 6 anos de corre Mãe mão de panguei Pode falar do Toninho Enquanto ele tá lá Você tá aquele mamando Sabe que essa é a verdade 6 anos de corre Como tem 6 anos de corre Nem tem a cidade Nem tem a cidade Eu faço freestyle Porque eu trabalho com a verdade Já o Johnny solta fumaça Na sua cara eu só solto verdade O Lajana ele tava rimando Por isso você foi escroto Até porque mano O rap é sujeira A gente veio do esgoto 6 anos ele tava rimando Por isso você é escroto Com 16 ele tá na batalha E você com 20 julgando O trabalho do suco Olha Vinsk A gente é missi Atacar é a única escolha Mas já que você fica xiliquenta Já fica birrenta Não bota seu nome na folha É ligado pro Chico Atistrala Eu esperava muito mais pro prodígio E a rainha bitiu lá O chamou eu arrombado Falou de 30 Melegra ou fação Igual você depois do Johnny Você termina aposentado Você vai se fuder Puto foda que você Pare de estilo morte Agora me diz que Você escreveu sua rima pra você Mas você não fez rima Não tá no caminho Quero ver você se garantir sozinho Nosso Johnny foi aposentado pelo Johnny Cala a boca Foi aposentado pelo Mateusinho Mas você perdeu ele se pensar na zona leste Mas eu tava lá na zona leste Por isso que todas as batalhas eu passei de fase Eu posso tremer pro Mateusinho Já você é pior que o preto é o suporte do Salles Calma aí meu mano que você é irrelevante Tudo bem Eu vou tá sem a sua dupla Só que ele ficou com ciúmes Quando eu ganhei com o Kant Eu faço o meu proceder Eu era tua dupla Você trocou de dupla Pra fazer o versado Perdoa com o Kant Isso já sabe Mas eu faço de fase Porque eu era jurado Prima de 3 2 1 Prima Olha que moleque Que bobo Eu só ganhei porque ele era o jurado Então agora a gente ia acabar a nossa amizade Eu nunca vou te carregar E nem fazer o delineado Calma aí que você vai te fuder Aí chamo eu Você tá muito novo Mas igual o Tavinho Eu vou aposentar você Mas fala quantos botaram a cara Mas fala quantos botaram a mão Todo mundo tem a mesma vontade Mas nem todo mundo tem disposição Tá entendendo qual é a diferença Por isso você tá aqui infame Candestina tem o de Tsubasa Na sua mente tem o de Tsunami Mata pai Vai deixar Mata Pega Tem isso Quantos tem disposição Sabe por que tá vim Que você não é real 33 nomes além de você Talvez você não seja assim tão especial Quer saber quantos tem disposição Sabe por que que agora eu vou além Se você for treinador de verdade Não põe o seu sonho acima de ninguém Mas eu acredito no meu sonho Por isso eu sou especialista Quando eu tô no beat Eu risco o seu nome da lista Eu tenho a mesma vontade Por isso que você é o Se eu tivesse a mesma vontade Você não tinha virado jurado Isso agora você não é que para Só porque ele é um rosto que tá toda semana Desafiar quem nunca conhece nada Travou defendendo o cara Sabe que você foi incapaz Você é advogado do diabo Ou será que você baba demais Foi defender e travou Sabe que eu vou além Você já ouviu o velho ditado Fechou com errado é errado também Fechou com errado é errado também Fechou com errado é errado também Você tá falando que o errado é Tavim Siba porque sua dupla é ruim Fechou com ele e você ficou ruim Você também pulou na bala dos outros Pulou na bala do seu parceiro Para você que tem disposição Pega o mic e me desafia primeiro Aqui é batalha de rua E o sol De todas as que eu vi recuando E fala do jararão Eu já sei Sempre falo do jurado Parece o replay Seguei a banda decorada Eu falo sem receio Tubarão Te amo o 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